O Festival de Música Rock and Ring em Nürburgring, na Alemanha, é retomado este sábado após o recinto ter sido evacuado devido a uma ameaça terrorista. Segundo a organização, foi descartado o potencial perigo após a polícia ter terminado as buscas no local. As autoridades interromperam o evento após terem recebido a informação de que pelo menos uma pessoa com ligações extremistas tinha acesso aos espaços restritos do recinto. Estamos focados em três pessoas de S. Pelo menos uma tem claras relações no campo do terrorismo, terrorismo islâmico. Esvaziar o espaço num quarto de hora é uma coisa única e mostra a particularidade dos fãs desta música. Na sexta-feira, mais de 80 mil pessoas foram obrigadas a abandonar o espaço do evento. O atentado suicida de Manchester, em Inglaterra, no dia 22 de maio, fez com que as autoridades germânicas aumentassem o dispositivo de segurança do festival. Foram destacados 1.200 polícias.